Salve Barra de São Francisco Acende nela a capixaba O valor moral desta gente É riqueza que não se acaba A cidade progride sem parar Vai cumprindo feliz o seu destino Assim seguimos com o ritmo a cantar Barra de São Francisco tem seu hino Salve Barra de São Francisco Acende nela a capixaba O valor moral desta gente É riqueza que não se acaba Que cantemos alegres mais ainda Todos nós seja velho ou seja novo Que todos cantem A música é linda Barra de São Francisco tem seu povo Salve Barra de São Francisco Acende nela a capixaba O valor moral desta gente É riqueza que não se acaba Barra de São Francisco tem seu fim Amém Legenda Adriana Zanotto